O que é o problema? A presença de Deus E o sustento dEle A conexão com Ele É quando temos um coração Limpo Nós, homens de Deus, vivemos num mundo Sim Tem muita coisa que acontece Até coisas que nós não esperamos Os problemas virão Estar atordoado Estar perturbado Quando Satanás quer desviar o teu foco Ou te tirar do caminho de Deus Ele vai criar condições Para te convencer Que é para se sentires perturbado Porque no momento em que teu coração está perturbado Ele vem com ideias Do que você deve fazer Porque o único meio De Ele ter acesso a você É quando o teu coração Está perturbado É o problema É o problema É o problema Tchau.